Música Grupo é preso por caça ilegal de animais silvestres. Foram apreendidos 45 quilos de carne de cutia, nambu e porco do mato, além de armas de fogo. A operação ocorreu no município do Bujari, interior do estado. As informações com o repórter Jardel Gelim. As quatro pessoas foram presas por caça ilegal de animais silvestres no município do Bujari. O batalhão de policiamento ambiental foi o responsável pela ação. Foi por meio de uma denúncia que os policiais conseguiram chegar até os criminosos. Segundo o tenente Hanson Oliveira, responsável pelas prisões, os homens invadiram a propriedade rural e iniciaram essa caçada. A polícia apurou que nenhuma dessas pessoas presas caçavam como forma de subsistência. Eles agiam de maneira indiscriminada e predatória. E neste caso específico, já estavam até acampados dentro da mata para cometer esses crimes. Além de prejudicar a fauna, eles também ameaçavam os moradores da região. A polícia conseguiu apreender quatro armas de fogo, sendo uma espingarda calibre .28, um rifle calibre .22, um rifle de pressão adaptado para calibre .22 e uma espingarda artesanal calibre .36. Além disso, foram apreendidos cartuchos, facões, lanternas e materiais que serviam como acampamento para os criminosos. Não se tratam de caçadores de subsistência, de forma alguma, não são, não são. São um grupo organizado que se montam ali, esse grupo criminoso, para praticar especificamente esse crime. Então eles vão daqui de Rio Branco, os quatro eram moradores daqui de Rio Branco, vão até um ponto já conhecido por eles, ou em posse de informação do local que poderia ser, praticam essa caça e trazem especificamente para comercializar aqui em Rio Branco. Com os caçadores, a polícia também apreendeu mais de 44 quilos de carne silvestre, de pelo menos três espécies, sendo de quatro porcos do mato, de uma cutia e de um nambu, que é uma pequena ave. Toda essa carne já estava tratada para ser vendida no mercado clandestino. 40 quilos de carne, você já não pode dizer que é para subsistência. E é muito importante contar com o apoio da comunidade, porque além de fazermos a apreensão e coibir esse litro, a gente protege a própria comunidade. Essas pessoas ameaçam, elas vão até lá, dizimam a fauna silvestre, elas vão até lá e tiram, inclusive, a opção de quem de fato precisa praticar a caça de subsistência para se manter na sua comunidade rural, eles vão lá e tiram essa opção. Além também de se valerem do uso de armadilhas. Os homens foram levados à delegacia do município do Bujari e a carne apreendida foi encaminhada para o centro de triagem de animais silvestres, o CETAS, de responsabilidade do Ibama.